A desportiva já na repescagem ganhou ontem do Bahia classificado 2 a 1. Campo enlaneado, chute fraco de Vicente e um frangaço de Luiz Antônio 1 a 0. Bola na área do Bahia, na volta bom passo de Evandro para Sérgio e um chute forte que entrou na gaveta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto